Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês todos os detalhes da decoração aqui do quartinho da Cecília Eu já gravei pra vocês mostrando um tour aqui pelo quartinho Mostrando tudo, como é que ficou a decoração, os móveis e tudo Mas eu não mostrei os detalhes pra vocês, eu não falei da onde que são as coisas Não mostrei os pequenos detalhes da decoração e eu sei que vocês gostam de saber Então eu tô gravando esse vídeo aqui à parte, exclusivo, pra indicar pra vocês Da onde são as coisinhas aqui do quartinho da Cecília, os nossos parceiros, os fornecedores aqui do quartinho Tenho certeza que vocês vão amar e tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês Então espero muito, muito que vocês gostem, se inscrevam no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Que tem bastante coisa pra mostrar pra vocês ainda E me sigam lá no Instagram, que lá no Insta eu conto muita coisa pra vocês também Então não deixa de me seguir por lá Bom, aqui então é o guarda-roupa onde a gente entra pela porta E aqui está o guarda-roupa na lateral Aqui é a visão que a gente tem do quartinho estando na porta, tá vendo? Então aqui tem as decorações, o papel de parede, ó Essa daqui é a nossa visão E a gente fez muita questão de que essa parede principal aqui que está de frente Fosse a parede que tivesse o arco-íris, né? Que é o tema principal do quartinho da Cecília Então a gente queria muito que essa parede aqui de frente pra porta Fosse a parede que tinha, né? O tema do quartinho que no caso é o arco-íris Então entrando pra cá, a gente consegue ter então essa visão da parede E aí nessa parede aqui ao lado da porta é onde fica então o nosso roupeiro Então é dessa forma que a gente fez a disposição aqui do quartinho Vamos lá, gente Vou gravando pra vocês e falando de onde é todos os itens do quartinho, combinado? A começar por esse vestido lindo Que é uma das peças lá da loja da Cheirinho de Criança Eu já fiz um vídeo quando eu estava grávida mostrando a loja pra vocês Eles ficam aqui em Vila Velha mesmo E eles têm peças lindíssimas, então Esse daqui é uma das peças que eu escolhi lá da loja E por ser branquinho, a gente achou que combinava super com o quarto Aí a gente deixou aqui penduradinho Nesse porta cabide aqui, ó Que tem do próprio roupeiro Ficou lindo, né? A gente amou Subindo aqui um pouquinho Tem esse letreiro de Cecília Ele tem madeira no fundo E tem essa parte espelhada na frente Ele é com um rosa Tipo um rose gold, sabe? A gente achou lindo, lindo demais E tínhamos a opção de colocar colado na parede Que inclusive no nosso projeto A ideia era colar o nome na parede Mas a gente achou que ficou mais bonito Ele com o enfeite aqui no roupeiro, né? No nicho do roupeiro E aí logo que você entra Você já consegue ler o nome dela Olha que graça Desse ladinho aqui, gente Temos esse porta-retrato Do nosso arquivo pessoal mesmo, tá? Ele é super colorido Que a gente achou que também combinava com arco-íris E ele tem essa foto de princesa da Cecília Que a gente fez lá da Supeleto, né? Mostrei pra vocês lá no Instagram O newborn da Cecília Então a gente colocou ela de princesa aqui Subindo um pouquinho Vou até dar um zoom, gente Porque tá começando a ficar alto aqui o negócio Tem esse arco-íris A gente comprou na Elo 7 mesmo, tá? Então eu não tenho uma loja específica pra indicar Mas foi pelo site da Elo 7 Ele é um arco-íris Olha, deixa eu mostrar aqui, ó Todo desmontável, tá vendo? Ele se desmonta inteiro e é todo colorido E lá em cima tem aquela luminária de Little Princess Que é da Casa Mirim É uma luminária que você consegue acender, né? A gente não acendeu Mas aí fica iluminada essa parte que tá escrito Pequena princesa e a coroa Então é uma luminária muito linda A gente achou que combinou muito aqui com o ambiente também Então aqui tem essa decoração Olha só Que a gente achou que tem tudo a ver com o quartinho A começar, gente, com esse solzinho aqui Também é do nosso acervo pessoal A gente comprou na Elo 7 Então alguns itens, assim, de MDF A gente acabou encontrando lá E aí não tenho também uma loja em específico Só foi pelo site deles mesmo Aí aqui tem esse arco-íris em macramê Olha só que fofo Eu acho que é macramê que chama, gente E aí a gente escolheu, ó Todas as cores do arco-íris A gente mandou fazer, tá bom? Vou colocar pra vocês o Insta aqui embaixo A gente comprou Não foi parceria nem nada, tá? Mas eu vou indicar Porque o trabalho dela é simplesmente impecável Lindíssimo E olha só A gente colou com uma fita dupla face aqui no fundo mesmo Não é furado na parede Aqui é os barbantes, né? Escovadinhos E a gente gostou com essa fita aqui, ó Pra dar uma intercalada, tá vendo? Com essa fita aqui Ficou muito bonito, gente A gente achou que deu toda uma diferença aqui pro quartinho Olha só As cores são assim Cores do arco-íris Mas cores mais pastéis Ficou lindíssimo E desse ladinho aqui Tem essa câmera Que claro que filha de blogueira Tem que ter câmera, né? É da Casa Mirim Eles têm outras cores da câmera também E eu já tinha visto outros modelos Mas essa câmera Esse modelo de câmera Foi o que eu mais amei E aí ela está presa Nesse prendedorzinho aqui de parede, ó Que é a lada de amor Vocês vão ver que tem outros itens de decoração da de amor Inclusive aquele letreiro, né? Que eu mostrei pra vocês também é deles E olha só Essa borboleta aqui Também da de amor Esse daqui Que eu mostrei pra vocês É da de amor, tá? Gente, eles fazem com outros modelos Outras cores Do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Então só recapitulando Que esse letreiro aqui Escrito Cecília É lada de amor Essas prateleiras aqui, gente Que nós colocamos numa altura Que a Cecília vai conseguir alcançar Assim que ela crescer um pouquinho, né? Assim que ela estiver caminhando Pra vocês terem ideia, ó É bem embaixo Tá vendo aqui, ó A porta Então aqui eles ficam bem embaixo mesmo Ó, pertinho do chão Pra que a Cecília consiga ter a autonomia De pegar os livrinhos Assim que ela começar a caminhar E essas livrarias aqui, né? Os livreiros Eles também são da de amor Tá bom? Eles fazem de outras cores também Tem toda na madeira Todo no cru Mas a gente amou essa opção aqui Com a base rosa Inclusive não foi combinado Mas coincidentemente Teve tudo a ver com o tom da parede, né? Ficou praticamente o mesmo tom da parede Então a gente achou que combinou Super, super também E também é lá da de amor Pra vocês ver o tanto de coisa Que eles têm lindíssimos, gente Lindíssimos mesmo Essas prateleiras aqui Que eu queria muito Que tivesse esse efeito De vir direto do teto Eu não queria que tivesse gancho Nem nada pendurado Então o Bruno conseguiu Colocar lá direto do teto Essas prateleiras aqui A gente escolheu no cru mesmo Eles têm também, né? De outras cores É tudo personalizável Isso que é o mais legal Lá da de amor Você pode personalizar Tudo do jeitinho Que vocês quiserem, tá? E aí eles têm inclusive Uma opção Com essa corda mais fina Mas eu falei pra Pras meninas Pra Evelyn, né? Que é uma querida Que atende lá Que eu queria essa corda Mais grossa Falei, Evelyn Dá um jeito de conseguir A corda mais grossa pra mim E ela conseguiu Então assim Até o acabamento Ó, gente O acabamento deles É tipo assim Excepcional Deixa eu pegar o foco aqui, ó Sabe? Não é simplesmente Uma corda cortada Não Eles fazem o acabamento Aqui Eu achei muito bonito Aí a gente deu Esses dois nós Pra ficar a corda Um pouquinho mais curta E uma prateleira, ó Em altura diferente Da outra, tá? E a prateleira Ela é colada Aqui, ó Ela não mexe, não Ela é colada Colada, não Ela é presa na parede Pra que não bata vento Nem nada E não caia as coisas Da prateleira Mas a ideia Era que ela seja, né Presa no teto E eu amei, gente Amei, amei, amei Voltando um pouquinho Pra cá Falando agora Desse espelho Lindíssimo De corpo inteiro É claro que eu queria Um espelho de corpo inteiro Pra Cecília, né Geralmente em quarto infantil Fazem um espelho Menorzinho Na altura da criança Mas como Eu uso muito espelho Quero que a Cecília Também, né Faça fotos Enfim Eu coloquei O espelho De corpo inteiro Porque eu acho Que vai usar Por muito mais tempo Querendo ou não Um espelho infantil Chega uma hora Que você perde E o de corpo inteiro Não Aí a gente escolheu Lá da Casa Mirim Lindíssimo Esse espelho Tem iluminação Em LED Atrás O que ficou impecável Também E como eu falei É algo que a gente Vai usar por muito Muitos anos Porque não vai se perder Né, gente Meu Deus Um espelho desse tamanho Maior que eu Usa a vida inteira E aqui nós temos Gente O cestinho de roupa suja Da Cecília E também tem o lixeirinho dela Primeiro eu vou falar Então Desse cestinho É lá do crochê Da Mila Quando a gente Terminou o quartinho E tal Eu pensei Gente, vai precisar De um cesto de roupa suja Porque o banheiro Fica longe E acaba que às vezes O neném faz Explosões E aí você logo Tem que colocar, né A roupa pra lavar Enfim E aí eu precisava De um lugar Aqui no quartinho Que fosse pra Colocar a roupinha dela E aí a gente Escolheu esse cesto Lá do crochê Da Mila Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Mais de pertinho Então Ele é todo de crochê Assim Nós escolhemos Na cor branco E rosinha Pra combinar Com o quarto Com essas alças Assim de courino O que eu achei Que ficou muito Muito bonito E aí você só pega Assim, ó E leva lá Pra lavanderia Que eu achei também Que fica muito fácil Sabe? Gostei demais É um cesto grandão Roupa de criança Roupa pequenininha Então isso aqui Demora muito Muito pra encher E aí tem esse Lixeiro aqui também Gente Que esse daqui Também não é parceria Não é nada A gente comprou mesmo Ele é um lixeiro Anti-odor Ele é da K-Baby, tá? E ele é um lixeiro Anti-odor Ou seja Você joga a fralda aqui Aí você gira Ele cai a fralda Lá dentro E você tira pra fora E a fralda Fica lá dentro Fechadinha Cabe bastante Fraldas, tá? Gente Eu acho que umas 20 Fraldas cheias Cabe aqui E aí você só troca Então o saco de lixo E o mais legal É que esse modelo Você pode usar Qualquer tipo De saco de lixo Desses de mercado Que você compra No mercado mesmo Porque tem alguns Modelos de Lixeira anti-odor Que tem que ser Um saco próprio O que pra gente Não vale muito a pena Que você gasta mais Dinheiro comprando Saco específico Do que tudo Então a gente Quis uma lixeira Que pudesse ser Um saquinho Normal mesmo E aí ficou Essa combinação Então Do lixinho Da fralda E o cestinho De roupa suja Da Cecília A nossa cômoda Então gente É essa daqui Nós escolhemos Todos os móveis Como eu falei Pra vocês No vídeo anterior Do tour pelo quartinho Nós escolhemos Todos os móveis Lá na Casa Mirim E todos os móveis Móveis são da Quater Tá? Então vocês vão ver Aqui nossa cômoda O berço O roupeiro É tudo Da Casa Mirim Com a Quater Então nós escolhemos Nesse tom de branco Com madeira A Quater Ela tem a opção Sem essa porta também Então se você Tiver um espaço menor Tua cômoda Pode acabar aqui Sem problema nenhum Mas como a gente Tem espaço Nós quisemos Então Essa cômoda O legal Que ela tem os pezinhos Mais altos Então dá de limpar Passar pano Passar Limpar embaixo E tal Tem cômodas Que são encostadas No chão Então fica mais difícil A limpeza Essa não Essa aqui tem as perninhas Então é super fácil De limpar E a gente organizou Tudo assim Então fica calça Bore Macacão Essa daqui é a gaveta De RN Da Cecília E olha só Ela já tem dois meses e meio E se manteve organizado Isso que é o orgulho E aí a gente escolheu Então Nesse tom de madeira Em cima Aqui né Nesse tom de madeira Com o branquinho Aqui na frente Esse trocador Que vocês vão ver Que combina perfeitamente Com o kit berço Ele é lá da Cileusa Tá gente Ela tem um ateliê Aqui na Grande Vitória E aí você escolhe tudo Você escolhe os tecidos As cores O bordado Todos os detalhes É super personalizável Ela faz do jeitinho Que vocês quiserem A gente quis fazer No tom de arco-íris Né Mas em tons de rosa Então a gente achou Que ficou lindo E só esse tonzinho De amarelo Mais clarinho Atrás E todos Todos os tecidos Que a gente escolheu De todas as peças Foi esse rosa E esse linho Aqui ó Esse linho Vocês já vão ver O kit berço Que foi ela que fez também Simplesmente impecável Né E aí eu fiz O trocador No modelo americano Que é esse modelo Que ele é mais baixo Aqui no centro E mais alto Nas laterais Justamente Pra ele fazer Esse baulado Pra que a criança Não role pra fora Foi um super acerto Que a gente ama Peças personalizadas Vocês sabem E olha só Gente Escolhemos esse kit higiene Da Fabiana Molina Porque ela faz Pintura A mão Gente Ela pintou Peça por peça A mão Vocês tem noção? Olha o capricho Disso daqui Gente Olha os detalhes Não Sem condição O trabalho dela É excepcional Gente Aí aqui a gente Coloca cotonete Aqui a gente Coloca algodãozinho E aqui álcool em gel E aqui É aquele Aquele bolzinho Se você Quiser limpar O neném Com água E algodão Aí precisa ter Uma garrafa térmica Enfim Branquinha Que combine Com esse kit Lindíssimo E aí ela também Fez todo de arco-íris Com esse C de Cecília Pintado As peças dela São impecáveis Gente De verdade Vejam lá o insta dela Porque vocês vão pirar Ela não faz só kit higiene Ela faz outras peças também Tudo no porcelana Pintado a mão Gente É de uma riqueza De detalhes Isso daqui Que vocês não imaginam Esse papel de parede Lindíssimo Aqui Gente Todo em degradê Assim como Este papel de parede Lindíssimo Em xadrez A gente escolheu Com a casa mirim Já falei pra vocês O quanto eu amo Esse papel de parede Esse daqui Gente Ele é em degradê Ele começa Num azulzinho Aí ele vem pro verde E ele termina No rosa Como se ele começasse Num céu Assim né E aí finalizasse Aqui Com esse painel Lindíssimo Que inclusive É da casa mirim E da quater E a gente Quis muito Uma opção Que a gente conseguisse Dividir um pouquinho Né Essa parte Do papel de parede Com o chão Aqui nessa parte A gente não queria Fazer o quarto inteiro Reto assim Tá vendo Com o boi serri A gente queria Uma outra opção E essa Esse painel aqui Ficou perfeito Gente Olha Com dois tamanhos Assim Alturas diferentes Achei que ficou Lindíssimo Demais Da conta A gente colocou LED Tanto no painel Quanto no arco-íris Quanto aqui no guarda-roupa Então ficou assim Um detalhe Muito, muito, muito bonito As borboletas em 3D Ficaram impecáveis Por quê? A gente ia colocar Borboletas Em marcenaria Assim como é a nuvem Tá vendo? Que também Fica muito bonito Mas quando a gente viu As borboletas em 3D Lada de amor A gente falou Cara, vai ficar perfeito No quartinho Então todas essas borboletinhas São lá da de amor Também E assim Casou perfeitamente Com o quartinho Olha só Ficaram lindas Lindas, lindas Esse painel Impecável Gente, sério Eu vou ter que mostrar De pertinho pra vocês Porque ele é feito Em camadas Tá vendo? Ele não é Um painel liso Assim Ele é tudo feito Em camadinhas Tá vendo? A gente escolheu Todas as cores Do painel A gente escolheu Cor por cor E foi a decorar Marcenaria Que fizeram o painel De arco-íris Sob medida Então eles vieram Aqui em casa Mostraram tudo Mediram tudo Não mostraram Mediram tudo, né? Tiraram todas as medidas Certinha E aí fizeram A nuvem também Gente Ficou linda Linda, linda, linda Amamos, gente Olha isso Então o arco-íris Ele sai ali Da janela E ele termina Em uma das peças Do painel Olha isso Não Com esse papel de parede Em degradê Ficou um sonho Esse teto Foi o papai Bruno Que fez pra gente Olha só Que amor Que ficou O Bruno Colou bolinha Por bolinha Gente Acreditem ou não A gente comprou Adesivo de bolinhas Porque era mais fácil Do que pintar Então a gente comprou Os adesivos de bolinha E o Bruno foi colando Uma por uma Vocês acreditam? Ficou lindíssimo, né? A gente comprou na internet Mesmo Acho que foi na Elo 7 Todas as bolinhas E aí tinha várias cores Então a gente escolheu As cores de bolinhas Que a gente queria Que combinasse, né? Com o nosso tema Do quartinho E o Bruno foi colando Um por um Agora eu vou mostrar Pra vocês o nosso berço Que a gente escolheu Com a Casa Mirim Lá da Quater Né? Da Quater Móveis A gente ama esse berço É aquele modelo 3 em 1 Então ele é mini berço Aí esse é o berço Modelo americano E também ele transforma Em mini cama Que aí quando a Cecília Tiver um pouquinho maior Né? Mais velha Ela consegue dormir Na caminha Levantar e sair Brincar A doidada Então eu queria muito Um bercinho Que depois ele transformasse Em mini cama Pra que o Né? A gente quer dar autonomia Vocês viram que A livraria já é mais baixa Pra ela poder brincar O bercinho também A gente quer que seja Nessa pegada Mais montessoriana Assim Onde a criança consegue Ter essa autonomia Olha só Agora eu vou mostrar Pra vocês então O nosso kit berço Que a gente ama É um assim Um dos itens lindíssimos Aqui do quarto A gente achou que combinou Super com o quartinho Foi a Sileusa Que fez pra nós O nosso kit berço Do jeito que a gente sonhava Como eu falei Ela faz tudo personalizado Vocês podem escolher a cor O tecido O bordado A cor da costura Tudo Tudo vocês podem escolher Gente Nós íamos fazer o tom O kit berço Todinho Nos tons do quartinho Em arco-íris Mas a gente achou que Por ter já o painel Aqui ó Não ia ficar legal Se o tom Do kit berço Fosse Tudo igual Do painel Então a gente quis fazer Um pouquinho diferente A gente intercalou então As borboletas Olha só como ficou bonito Gente A gente fez então Esse tema de borboletas 3D Todas as borboletas São em 3D Tá vendo Junto com o arco-íris Bordado então Aqui na almofada E também No trocador Que eu mostrei pra vocês Aqui tem o ninho Que a Cecília usa muito E aí quando ela Eu não deixo né O ninhozinho Dentro do berço Dá pra colocar Essa almofada Aqui na frente também Ó Fica lindo Então tem essa almofada Inclusive esse monograma É o monograma da Cecília É o monograma Que a gente mandou Fazer pra ela Aí eu mandei o monograma Pra Cileusa Ela bordou na almofada Exclusivo pra Cecília Aqui tem um super travesseirinho Com o nome dela Coisa mais linda E aí A gente fez então O kit berço E ele é intercalado Vocês vão ver Que aqui ele é um rolinho Tá vendo Ele é um rolo Que no caso é o pezinho A parte do pé Que tá escrito Cecília Com o nominho dela E desse lado aqui Também é um rolinho Tá vendo Ele é um rolinho também Desse lado aqui Ele não é um rolo Ele é uma lateral mesmo Tá vendo A gente quis fazer Dessa forma assim Intercalada Que a gente achou Que ficava mais diferente Mais bonito Aí aqui Tem então A cabeceira Cheio de borboletas também Olha os lacinhos Os detalhes Tudo em linho E nesse rosa bebê E aqui é essa almofada Então Nesses tons Do arco-íris Cor de rosa Com esse tonzinho aqui Amarelinho A gente achou que combinou Muito, muito, muito O ninho Às vezes a gente Deixa aqui dentro Às vezes a gente Leva lá pro nosso quarto Então o ninho É muito fácil De levar A Cecília ama Dormir dentro dele E aqui tem o laço Que você pode Abrir o ninho E deixar ele maior Quando a criança For maior também Então gente Amei A Cileusa Trabalha aqui Na Grande Vitória E ela tem um trabalho Assim Excepcional De qualidade Mil Mil mesmo Agora gente Falando um pouquinho Da cortina A gente escolheu Essa daqui Que ela tem Duas opções Tem esse Voal em linho Aqui Então essa parte Aqui é em linho Tá vendo E aí é muito bom Porque ela não deixa Entrar o sol Mas ela também Não bloqueia A claridade O que é muito bom Tanto que vocês podem ver Dá pra ver O formato da janela E tudo E aí Ela entra claridade Eu tô com luz acesa Aqui dentro Mas mesmo assim Ela não bloqueia Claridade nenhuma E aí tem a opção Do blackout Aqui atrás Justamente pra quê? Quando a Cecília Estiver tirando soneca De tarde E tal A gente consegue Fechar o blackout Lá em cima Tem então O trilho do blackout E o trilho Do linho Que aí fica Completamente escuro Claro que agora Eu tô com a claridade Aqui dentro Com a luz acesa Aqui dentro Mas ela fica Completamente escurinho Aqui dentro Pra Cecília Poder tirar as sonecas Dela Durante o dia Eu sou consultora De sono Então eu sei Da importância De ter um ambiente Escuro Também durante o dia Quem fez a nossa cortina Foi a Nana Cortinas Eles são aqui Da Grande Vitória Também E aí Inclusive Eles até deram A ideia Que eu achei lindo De fazer Esse barrado Aqui Maior Sabe Se eu não me engano Tem 40 centímetros De altura Fica muito bonito Sabe Esse acabamento Embaixo Ficou lindo 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 Gente O pessoal Da Nana Cortinas Faz um trabalho Muito caprichoso Muito Muito bem Feito Mesmo E ó Certinho Lá em cima Muito bem Feito Gente Nós amamos Amamos E aí Geralmente O que eu faço Eu deixo O blackout Assim No cantinho E aí Eu puxo Só a parte Do linho Aqui ó Pra bloquear Somente o sol E entrar claridade Essa mesinha Aqui De lateral É lá Da casa mirim Nós escolhemos Com eles também Assim como A poltrona Amamentação De balanço E o pezinho De puff Né Esse Encosto de pés Em formato De nuvem Esse puffzinho Em formato De nuvem Eu quis uma cadeira De balanço Pra facilitar Na hora de ninar A Cecília Eu uso muito Essa poltrona Gente Ela é muito Muito confortável De verdade Assim Foi uma das melhores Escolhas Assim De todo o enxoval Que a gente fez Um dos melhores Itens É a poltrona Amamentação Eu uso demais Ela é muito Confortável E aí Quando você Estica a perna Em cima Desse puffzinho Dá um conforto Muito bom Pra coluna E pras pernas Tá Então também Vale muito a pena Além da cadeira Você ter o puff Que seja da altura Certinha Pra você esticar As pernas Na hora de amamentar Né A gente passa Muito tempo Amamentando Então Precisa de um lugar Confortável Pra isso E essa cadeira Foi um dos nossos Melhores acertos Gente Ela é assim Deixa eu mostrar Pra vocês Os detalhes Além de ser Elegantérrima É muito bonita Meu Deus Que cadeira linda E já falando Pra vocês Do tapete Também Esse tapete Que ele é Em formato De uma nuvem Tô eu aparecendo Aqui no canto Do vídeo Mas ó Ele é Em formato De nuvem Também é Da Casa Mirim Como eu falei Gente Casa Mirim Assinou esse quartinho Esse tapete Lindo Em formato De nuvem Também é Da Casa Mirim E pra finalizar Mas claro Que não menos importante O nosso Roupeiro verde Num guarda-roupa De menina Que a gente achou Que ficou Muito bonito Deu um Um ar muito alegre Pro nosso quarto Né Pro quartinho Da Cecília A gente achou Que combinou Demais Da conta Então É Ele é da Quater A gente escolheu Com a Casa Mirim Né Mas ele é da Quater E assim como O berço A cômoda É tudo o mesmo Material Tá gente Então Então eles veem Que em casa Tiram a medida O guarda-roupa Ele é feito Sob medida E aí dentro Você também pode Intercalar Né A questão de Altura das prateleiras Quantidade de prateleiras Que você quer colocar E o que eu acho Mais legal Gente É esse detalhe aqui Ó Dele ser uma porta Que fecha pro nicho Tanto que se vocês olharem Aqui tem né Os puxadores Então ali tem dois puxadores Daquelas duas portas Esse puxador Dessa porta E essa porta Não tem puxador Por quê? Porque ela abre ao contrário Ela abre desse lado aqui Olha só Então ela faz parte aqui ó Do ninho Do nicho Muito legal né gente Nós amamos Muito, muito, muito E esses quadrinhos Muito lindos Que tem tudo a ver Com a Cecília né Sonhei alto Minha pequena A gente achou que Combinava com o quartinho Combinava frase Enfim Também é da Casa Mirim Então gente Acho que Agora eu falei pra vocês De todos os detalhes De toda a decoração Do quartinho Né Foi um quartinho pensado Sonhado Com muito carinho Com muita atenção Aos detalhes Então assim Tudo que a gente escolheu Realmente foi a dedo E eu precisava Fazer esse vídeo Pra mostrar Todos os detalhes Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês Entrem em contato Com os nossos parceiros Com os nossos fornecedores Se vocês entrarem em contato Falem que foi Na indicação aqui Da Tami Que vocês viram O quartinho da Cecília Que vocês gostaram É muito importante Esse feedback Pro meu trabalho Tá bom gente Todos os parceiros Aqui do quartinho São de confiança Eu jamais escolheria E muito menos Indicaria pra vocês Parceiros que Não fossem de confiança Que não tivessem Um trabalho impecável Então todo mundo Que eu tô indicando aqui É porque realmente Nós escolhemos a dedo Pra fazer parte Do nosso sonho Do quarto da Cecília Tá bom? Então espero muito Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ativem o sininho E também me sigam Lá no Instagram Eu vou deixar um destaque Lá no Instagram Gente Escrito quartinho E aí sempre que eu postar As indicações Do quartinho Eu vou deixar marcado lá Junto com o Instagram De todos os nossos parceiros Também Então é só ir lá No meu Insta E ver o destaque Do quartinho Que vocês vão encontrar Tudo por lá também Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.